Ela mesmo! Pequena Lô! Uhul! Uma salva de palmas pra ela, galera! Ninguém ouviu! Pequena Lô, não! Pequena Flor hoje! Flor! Flor! Ó, ó, ó! Ó o lookinho dela! Pequena só eu, porque a flor é desse tamanho! Gigante, minha filha! E eu tô aqui combinando com ela pra saber se a gente vai no Dark Room juntos, se a gente vai lá conhecer... Não tá afim? Não, assim, agora eu falo isso, mas aí daqui umas horas posso mudar de opinião! É! E você tá muito ansiosa pro próximo show, que é o Léo Santana? A gente vai rasgar esse ambiente aqui? Eu tô doidinha pra fazer, ó... Aham, aham! E eu quero saber, vai me levar pra dar uma voltinha, uma carona nessa motoca? Claro! Vai ter várias, várias, várias! Várias, ó, gente! E agora, né, a pergunta é que não quer calar. Tá solteira, vai beijar umas bocas por aí, que eu quero saber, minha filha! Eu tô solteira, né? Mas assim, quantas, louco? Não jogo!